Teve início nesta segunda-feira o prazo para os alunos novatos da Rede Municipal de Ensino de Gurupi. Para evitar filas, o pré-cadastro de reserva de vagas será feito através do site da Prefeitura de Gurupi. As matrículas para educação infantil já foram realizadas ainda no ano passado. E as matrículas, a partir de hoje, elas são para pré-1, pré-2 e primeiro ano ao nono ano. Vale também lembrar que essas matrículas são direcionadas ao ensino do EJA. Então, alunos, a partir de 15 anos, à noite, já podem também cursar e fazer sua matrícula no EJA. As pessoas devem acessar o site para fazer essa inscrição, já que vai ser completamente de forma virtual. Isso. Há uns dois anos atrás, nós tínhamos muita dificuldade na realização das matrículas. Uma vez que os pais enfrentavam muitas filas, alguns deles até dormiam nas portas de escolas. Hoje não. Hoje a Secretaria de Educação, através da Prefeitura, já disponibiliza a realização das matrículas via site. Então, existem duas formas. A primeira é indo diretamente no site da Prefeitura. Lá, o site da Prefeitura entra órgãos, depois Secretaria de Educação, que vai encontrar o ícone lá de matrícula. Logo, também existe a possibilidade de você ir no Google e pesquisar CMEG Matrículas, que já vai também direto para o portal, para o link das matrículas. Com relação à documentação necessária, também vai estar disponível lá no site. Sim. Uma vez realizada a inscrição, uma vez realizada toda a matrícula, a reserva de matrícula que nós chamamos, já sai lá o impresso, todas as documentações no recibo. Então, todas as documentações necessárias, desde o pré até o eja, já estão todas discriminadas no recibo para apresentar na escola. Uma vez que no site apenas há uma reserva de vagas. A efetivação só se dá na escola com a apresentação de toda a documentação necessária. Em caso de dúvidas, os pais ou responsáveis podem entrar em contato com o Departamento de Inspeção Escolar, através do telefone 3301-4378.